Também não Mano, e pra subir ali agora? Oh, bugou mano, bugou, não tem como Ah, não Você abriu paraquedas com o cara Mano, bugou, Gustavo, é um bug, mano E agora, o que a gente faz? Você não consegue subir aqui não, Guto? O pior é que eu acho que nem eu consigo A gente vai morrer, o que a gente faz? Vamos fugir, vamos fugir para essa última aqui Corre, não, não, pula, vai Eu vou de paraquedas, foda-se Para a última ali Oh, estou a 50 metros Ih, alguém chamou Matei, matei o cara, vem, 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 vem Ah, eu vou pegar a arma dele para completar a missão Peguei, vai, 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 vai Gustavo, eu estou sem arma de perto, tá? Então, você vai ter que me dar um apoio aí Caralho Caralho Derrubei Ai, quase Matei Caralho Caralho Matei Caralho Caralho